Olá pessoal, aqui quem fala é Waldson Braga, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do meu canal do YouTube. Eu espero que você seja bem edificado com esse conteúdo. Detalhe, hoje eu vou falar sobre paternidade. Está chegando o dia dos pais e resolvi também trazer uma mensagem para aqueles que não tiveram pai. Por quê? Porque nesse período as pessoas ficam mais emotivas, então eu espero que essa mensagem traga esperança para o seu coração. Se liga aí e vem comigo. Aqueles que são filhos de Deus não têm problema nenhum com paternidade. Por quê? Quando você sabe quem você é em Deus, você não tem nenhum tipo de aflição dentro do seu coração. Você pode até pensar assim, ah, você está falando isso, mas você não conhece a minha história, você não conhece o que eu passei. Você talvez não conhece nem mesmo o pai, porque eu não tive contato com ele. Mas lembrando, na sua consciência pode dizer que você não teve, mas de fato você teve um pai. Para você ser gerado, alguém teve que fazer você. Agora, se essa pessoa não assumiu as responsabilidades devidas que você gostaria, aí é um outro contexto. O que você precisa fazer é aquilo que a Bíblia pede para que você faça. A Bíblia pede para que você perdoe. Lembrando que quando a gente fala de perdão, não é que a pessoa mereça o perdão, né? Mas você tem que perdoar. Da mesma forma, você também não merecia o perdão e foi perdoado por Deus. Então, se você recebeu da parte de Deus o perdão para com a sua vida, você também precisa exercitar o perdão. Lembrando que Adão e Eva, eles tinham os pais perfeitos, né? Quem gerou eles foi Deus e Deus era o pai perfeito. E mesmo assim, Adão e Eva vacilou. Eles tiveram seus momentos também de erro, mesmo tendo um pai perfeito, como é o pai, que é o próprio Deus. Que é a figura de pai perfeito. A Santíssima Trindade, pai, filho e Espírito Santo, é a reprodução, sabe? De um plano perfeito, de uma família perfeita que havia no céu, que foi constituído pela terra. Mas desde a queda, a queda é quando o homem se separa dos princípios de Deus e decide ser o autor das suas escolhas, né? O conflito maior sempre foi a questão de nós mesmos, como a gente se vê e como a gente lida com essas situações. Então, depois da queda, a coisa começou a se tornar ruína. Mas talvez a gente desenvolveu, por falta dessa ânsia, dessa necessidade de querer ter a figura de pai de proteção por perto, a gente pode ter criado uma imagem de idolatria. Uma visão de idolatria por essa figura. E talvez a palavra que você ouviu dessa figura, que não define quem você é, tenha um peso muito grande na sua vida. Tenha um peso até mesmo maior do que o peso do que Deus fala ao seu respeito. Talvez você não consiga construir uma figura de paternidade como deveria ser, pelo fato de você não ter referências terrenas, né, a respeito de um bom pai. E independente do que o seu pai tenha dito, isso não define quem você é. A gente vê uma geração que está muito a mercer de quem eu sou, de qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Mas lembrando que nenhumas palavras, geralmente são as pessoas que a gente mais ama, que surte efeito quando ela diz, Ah, mas quem disse isso foi meu pai. Mas isso não define quem você é. Precisamos mergulhar verdadeiramente nos princípios do plano perfeito de Deus para com a nossa vida. Eu me lembro que, como meu pai era alcoólatra e por muitas vezes eu o vi dentro de casa, não sem referência como eu gostaria, no cuidado para o qual eu gostaria que ele tivesse com a minha mãe e com os seus filhos, eu cresci exatamente produzindo na minha mente algo que eu não queria para mim, que era ser igual ao meu pai. Eu tinha medo do álcool, até hoje eu não gosto de estar perto de pessoas que bebem, porque eu tenho medo da reação dessas pessoas quando estão alcoolizadas. Mas eu cresci com algumas metas dentro de mim. Eu dizia, eu não vou botar álcool na minha boca porque eu não quero ser igual ao meu pai. Então, às vezes, a gente carrega alguns princípios por falta, algumas crenças que foram alojadas dentro da nossa mente por causa dos traumas que a gente viveu. Mas diante disso, eu me recordo muito que eu tinha uma visão muito grande pelo ser feminino. A minha mãe era referência em tudo, era a que me protegia, era a que, sabe, não deixava faltar nada para mim. Diante disso, por muito tempo, eu tinha uma figura no céu de proteção, como era a figura de Maria, da mãe de Jesus. Porque para mim era mais fácil ter uma construção da figura feminina no céu do que a figura masculina, da ideia de paternidade, porque na Terra eu não tinha referência. Mas detalhe, às vezes a gente cria desculpa quando falamos nessa área de paternidade, dizendo, ah, você não conhece a minha história. Então, quantas vezes a gente fica preso ao passado, às coisas que já aconteceram. E isso acaba bloqueando. E as nossas ações errôneas, né, acabam sendo definidas pela minha história, pelo que eu passei. Então, diante disso, o Deus, ele é perfeito. E ele não é comparado, literalmente, com a imperfeição do que a gente pode ter recebido na Terra. Deus, ele tem a sua essência, a sua bondade, e ele é verdadeiramente um bom pai. E eu levei muito tempo para descobrir isso. Até um amigo, chamado Milson Carvalho, tem dito para mim uma vez, em uma das nossas conversas, que ele tinha certeza que até os 22 anos de idade eu não fazia minhas orações para Deus. Eu sempre orava para Maria. Por quê? Porque eu não tinha referências de um pai presente. E aquilo mexeu tanto comigo, que realmente tinha um sentido, que ele até me desafiou. Ele disse, olha, no dia que você sentir uma dor muito grande, ou pedir algo impossível, peça para Deus que ele vai realizar, só para que você não tenha dúvida. Que Jesus, de fato, é o único caminho, a única verdade e a vida. E só ele é esse que nos dá acesso à plenitude da graça do Pai. É ele a referência de Deus que a gente precisa. Quando perguntaram para Jesus como seria a possibilidade de ver Deus e saber como Deus era, Jesus respondeu, quem vira a mim, vira ao Pai. Então, a figura que a gente precisa construir da paternidade de Deus está na pessoa de Jesus. Não foi o plano de Deus que você viesse assim. Não foi o plano de Deus que você tivesse um sofrimento nessa questão da figura, da ausência da paternidade. Deus não tem nada a ver com isso. O plano de Deus foi criado perfeito, mas a queda lá no jardim proporcionou a gente ter tantas coisas como a gente tem hoje. Então, diante disso, quando a gente se firma nisso, a gente identifica que o plano perfeito de Deus revela quem nós somos quando se aproximamos dele. Lembrando que toda vez que Deus intervém na vida de alguém, Ele chega para trazer respostas. E quando a gente descobre quem verdadeiramente somos em Deus, a gente se torna imbatível. E eu lamento muito pela sua história, é que talvez você não possa contar a sua história nesse lado de paternidade de uma forma muito fácil, porque você também tem seus traumas, você também tem seus medos. E o medo verdadeiramente paralisa, o medo verdadeiramente nos deixa sem prosseguir. A gente acaba, durante alguns períodos, se sentindo rejeitado, e acaba até mesmo procurando em outros abraços, outros colos, a figura de um pai presente, como a gente gostaria de ter. Então, a gente precisa entender uma coisa. Eles podem ter pecado contra você. Pode ter pecado, de alguma forma, do abandono, ou de palavras que foram lançadas, ou de você nunca ter ouvido eu te amo, da figura do pai. Mas eu quero falar pra você de uma coisa que pra mim tem muito sentido. Hoje eu estou vestindo uma camisa que está escrito Jesus. E diante disso, Ele é a fonte de referência que a gente precisa. Verdadeiramente, Deus é um bom pai e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós quando a gente não encontra a resposta. Ele cuida de nós quando não temos solução pra nos compreender. Mas eu me recordo muito que nessa história minha com meu pai, teve um período que minha mãe estava muito enferma, doente, e me ligaram dizendo lá do Pará que ele estava bebendo muito, já tinha vendido todas as coisas que a gente tinha dentro de casa, e que se eu não pegasse meu pai, ele iria deixar, ele ia acabar morrendo. E a minha preocupação é se eu trouxesse meu pai pra Teresina, ele ia se tornar uma dor de cabeça pra minha mãe que estava com câncer e isso ia se tornar um dilema muito forte. Eu ia presenciar coisas que eu já tinha presenciado na minha infância inteira, mas eu tive muita coragem. Eu resolvi perdoar o meu pai por todas as suas ações e trazer ele pra Teresina. E quando eu trouxe meu pai pra Teresina, ele ficou três anos com a gente e foram três anos que ele não tocou mais no álcool. Ele não bebeu mais. E foi nesse período que ele reconheceu Jesus, eu tive a oportunidade de batizá-lo, isso pra mim foi um grande privilégio. Mas durante esses três anos eu ouvi ele dizer pra minha mãe que eu o amava, o quanto ela era importante pra ele, coisas que eu não ouvi a vida inteira eu pude ouvir naquele período. E depois de três anos o meu pai retornou pro Pará e até hoje ele não voltou mais a beber. Então é necessário que a gente não desista das pessoas e que a gente aprenda a liberar o perdão. Quando a gente prova que quanto nós somos próximos de Deus é quando a gente perdoa, porque muito é amado, muito sabe perdoar, mas quem pouco é amado, pouco sabe perdoar. Então diante disso foi um peso que foi tirado de minhas costas, quando eu tive oportunidade de dar a mão quando ele mais precisou, por muitas vezes eu fiz isso, mas quando eu vi o resultado diante dos meus olhos, isso comprovou que verdadeiramente o cuidado, que verdadeiramente o amor que é depositado ele produz bons frutos e não há nada que possa tirar você do propósito quando você acredita que tudo é possível. Então, o dia dos pais está chegando e a mensagem de hoje é que você possa se sentir bem, que a sua história não define quem você é. Você vai ter oportunidade sim de refazer as suas dores transformando ela, dando novo significado para viver a plenitude da graça de Deus. O plano original de Deus foi uma família e você tem um bom pai sim, um bom pai que acredita em você e que tem bons pensamentos ao seu respeito, um bom pai que sabe que você só precisa se conectar com ele, que ele é a fonte segura e que ele tem todo dia algo novo para liberar sobre a sua vida. Então, não desista porque tem muita gente que a gente for precisar contar história de pessoas. Nós temos José do Egito que foi receber um presente do pai, os irmãos ficaram com ciúme dele e ele teve oportunidade de ir para o Egito, se tornou governador, um dia sua família até precisou dele e quando precisou ele fez um banquete para receber a sua família. Então, eu espero que nos momentos oportunos que você tiver, em vez de você retribuir o que te fizeram com mal, você possa ter forças para retribuir com bem. É nesses momentos que seremos aprovados, quando a gente tem oportunidade de repassar algo e em vez de repassar a dor e a angústia que a gente guarda no coração, a gente repassar o amor. Então, que você possa se encher de amor através dessa mensagem. A ideia é que de uma vez por todas você entenda que não tem problema nenhum quando você é ferido na sua paternidade e isso não pode definir quem você é em Deus. Você é filho amado dele e isso te basta. Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Se você entendeu, deixe a sua mensagem aqui embaixo escrevendo o que você achou dessa mensagem para essas pessoas que não tiveram experiências concretas e positivas com seus pais. Mas se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, eu te convido a compartilhar essa mensagem e também eu te convido a você se inscrever no canal, adicionar o sininho e eu te aguardo no próximo conteúdo. Aproveite para passear pelo meu plataforma do YouTube e ver alguns conteúdos que com certeza vai trazer paz, segurança e uma mensagem de conforto para o seu coração. Até a próxima, que Deus nos abençoe, fiquem na paz, tchau.